O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira na rua Caramuru, centro de Pato Branco. A colisão foi entre um carro cívico e uma bis. O SEAT do Corpo de Bombeiros e o SAMU estiveram no local prestando socorro às vítimas que estavam na moto, aparentemente sem graves ferimentos. Ambas foram encaminhadas para os atendimentos necessários.